A cada semana que passa, eu vejo que está piorando. Eu estou com tanto medo que a rivalidade deles vai destruir toda a família. Estou numa batalha feroz também. Eu sei. Mas como eu gostaria que John tivesse encontrado outro meio? Tudo menos colocar um contra o outro desse jeito. Bem, eu tenho pensado muito neste caso ultimamente. Não sei o que mais ele poderia ter feito. Jock sabia que eles não poderiam dirigir a companhia juntos. Somente um deles poderia. Sozinho. Então ele armou essa luta para que eles decidissem quem ele queria mais. Eles são homens fortes, Dona Ellie. Acho que se sairão bem. Eu não sei, Dona Ellie. Eu só sei que nunca estive tão temerosa pela minha família.